Fala galera, aqui falando bem, que estarei no mais um vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente da nossa série de Ark Supermods, rapaziada, é o seguinte, meus amigos, no vídeo passado doamos o Dagrão aqui, muito insano, e deixamos os Dodô produzindo o ovinho pra gente começar a progredir no mod do... 5700, produzindo no mod do Primalfiro, 165 ovos, galera, é pouco, mas é mais que o suficiente. Então pra hoje, galera, a gente vai domar alguns toques, não vai ser mais pra gente progredir no mod do que... como é que eu posso falar? Do que é pra gente usá-los, porque são bichos fracos, vocês estão cansados de saber, se vocês quiserem eu posso mostrar, mas eventualmente a gente vai mais domar pra fazer a progressão mesmo, galera. Eu acho que eu vou de Rodolfo, tá com Tracker, Tracker, Tapejara, não tá com Tracker. Tive você com Tracker. Beleza. Eu criei de dragão, criei de dragão, eu consigo matar basicamente tudo, cara. Mas vou de Rodolfo. Rodolfinho vai me atender legal. Calma aí, rapaziada, rapidinho. Só fechar a cortina. Pronto. Agora. Bicho intoxico, galera. Eu acho que inicialmente a gente vai encontrar Dodô, né? Com a ideia de progredir no mod, acho que o Dodô seria a melhor opção mesmo. Se fosse levar mais alto, a gente pegava. Vamos ver se tava Juggie e Boog. Rapaz, eu deixei um Dodôzinho perdido aqui, cara. O que você tá fazendo aqui, cara? Podia tá produzindo um ovo lá, cara. Ninguém me lembrou, rapaziada. Que isso? Rapaziada, lembrando desde já. Deixa aquele likezão pra dar uma força pra gente aí, hein, mano. Rapaz, o Dodôzinho leve o máximo. Isso aqui já é até desperdício de Kibble, cara. Chega a ser um desperdício de Kibble, rapaziada. Vou lá onde tem um monte de voador. A gente tava no vídeo passado. Achei de bicho voador na água, né? Pousado, inclusive. Acho que talvez o respawn esteja bugando nessa parte aqui. Mas eu sinto que com o modo de compatibilidade antigo, o respawn ficou melhor. O que vocês acharam, cara? Tá spawnando mais eterno pelo mapa. Parece que tá bem splitado agora. Beleza. Caraca, no respawn de Dodô não tem um Dodô, rapaziada. Que isso? Caraca, 10 Kibble pra Carbonemys, cara. Que isso, mano. Calma. É, pelo visto que não tá dando pra fugir muito do... Das 3 Kibble Tóxicos não. Apesar de que eu consigo fazer tranquilo. Mas a ideia era economizar, né? Tá, vai ser esses aqui mesmo. Tem que fazer 5 Kibble lá. Na verdade tem que fazer até mais, né? Pra agilizar. Traca em você, que pecado. Vou lá na base fazer as Kibble. Deixar umas 10 prontas já. 10 nada, pode fazer até mais. Fazer umas 15. Pra você ter uma ideia de onde veio essa cenoura aí, mas... Já que veio, né? Já que veio. Já que veio. Beleza. Precisamos dar o autocraft urgente, cara. Faz salto demais, galera. Essa mesa demora demais. Beleza. 10. Já dá pra gente domar... Dá pra gente brincar. Vou botar de tapejara lá, hein? Será? Eu acho que ela não aguenta o tapa da tapejara, não. Vou tentar... Passar o raiozinho rapidão. Deixa eu ver. Tá ali. Ela tem que tentar passar o raio... Rapidamente. Fechou? Cadê o outro? Tá ali. Tá ali. Vai, tá um demônio que parassauro ali. Fechou, galera. Os dois estão no chão. Salvar o UTP. Vai que algum bicho resolve assassinar aqui do nada. Deixei as duas aí. Vai. E três aqui. Eterna Alpha Triceratops. Tô falando, galera. Tô falando muito mais bicho eterno que esse mod de combatibilidade. Ele é bem melhor que o dois, cara. Não usem o dois, rapaziada. Ele tá muito melhor. Tá. Beleza. Bora. Agora é caçar umas fêmeas. Olha aí, cara. O que que tem aqui? Uma Dominus Broodmother, cara. Tá esperando muito mais. Que isso. Rapaziada, tá meio que largando. Ah. Achei que tava largado. Dodôzinho. Tóxico. Rapaziada, ele tá querendo me assassinar. Achei que fosse de alguém. Que perigo. Só tóxico e Dodô macho, cara. Eu não quero macho. Isso aqui é zombi. Será que ele produz mesmo sem o macho? Eu vou tomar. Vou tomar. Vou tomar. Vou tomar. Vou tomar. Vou tomar. Ai. 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 O que que eu vou fazer? Meu Deus. Socorro. Meu Deus. Meidei. 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 Acabou. Bora. Vambora. Ih, caraca. Saí de algum lugar pior. Tá dormindo? Tá não. Tá bem acordado e pronto pra me matar. Beleza. Beleza. Olha aí, ó. Ó. Fechei o casal de zombie também. De quebra. Um, dois. Um, dois. Um, dois. E uma nesse. Tem mais um zombie ali, ó. Vou tomar também. Já tô aqui, né? Ih, não é zombie não. F. Assisti de longe. Peraí. São duas ou uma? Um, dois. Assisti de longe, cara. O bichinho não teve nem reação. Beleza. Vamos na base. Guardar as criancinhas aqui. Botar a criançada pra trabalhar. Tá aí. O que a gente pode fazer, galera? Deixa eu ver se esses dragões tem evolução. Tem não. Uma coisa que era legal a gente fazer... É cacar uma árvore em alfa. Não tem, mano. Caraca. Tem que ficar de olho, galera. A hora que spawnar... É ir domar sem... Sem... Sem pestelejar. É... Qual que é o nome do outro bicho que a gente precisa? Dimatria? Mof. Tem prime. Ah... Tomei. Nossa, não tem, galera. Rapaz, ainda tá difícil, hein? Ainda tá difícil. Deixa eu ver o tal do Mike. Esqueci o nome dele, hein? Rapaz, esqueci o nome do bicho que falava pra me domar. Vou descer aqui e ver se eu acho. Olha o que tem no mapa, olha o que tem no mapa, olha o que tem no mapa. 50, 50, exatamente. Seria muito apelo, né? Seria muito apelo. Deixa quieto, deixa quieto. Cloud Slayer, Zilla Baby Wild. Será que é bom? Vou domar. Poxa, tem... Ué. 23, 36. Ah, eu vou no alvo, óbvio, né? Lá onde a gente tava. Lá onde a gente tava. Lá onde a gente tava. Então Ah, tá ali Não fala necessariamente Qual que é os ataques dele Eu acho que o Rodolfo vai morrer Só isso que eu acho Não tomou torpor Com a flecha Prime Preocupante Vamos rapaziada Pô, deu uma flechada no bicho, o bicho sumiu Ah, esse daqui não doma Olha o que ele spawnou aqui agora Parasauro lanchou ele Tá Zila Esse daqui é o domável 23, 34 É aqui perto também, cara Pode ir pra lá Caraca, como é que eu não vejo esse bicho aqui? Tá muito escudido eu não tenho visto ele Calma Calma, peraí galera Tô meio perdido aqui na coordenada Tá na água 23, 7 34, 3 Rapaziada, ele tá bem na água Aquele aqui Ah, tem que matar galera Será que se eu matar eu consigo os tal dos Zilas? Ah, tem que matar Por nada Aparentemente não Calma, que agora o bagulho ia feder aqui Vamos, agora o bagulho ia feder aqui Acabou, peraí Agora ele tá tomando tortura Ai meu Deus Tirei totalmente errado O dragão O grifo tá atrapalhando Credo Olha pra onde ele tá na flecha Eu tô mirando o lugar E a flecha tendo totalmente outro Galera Que absurdo Cadê? Cadê? Deixa eu tentar entender Tá, vou fazer mais umas flechas aqui Tá Tá Vou voltar lá E tentar de novo Eu não posso apanhar porque o Rodolfo vai em uma É, o Zilla acho que morreu ou não? Morreu não Entendado Vou matar esse Griffo, acabar com o sofrimento dele Acabar com o sofrimento dele logo Beleza Não era a intenção de matar, mas ele se matou Vou ver o que a gente já conseguiu fazer aqui O Griffo não drogou nada O Zilla virou mochila Por aqui Minha delas vão farm 1, mas já era também Vou morrer É O tributo que a gente queria domar não rolou, galera Não entendi como é que funcionava A ideia pra domar ele não Deixa eu ver se não tem nenhum outro aqui rapidinho pra gente ir atrás Se tiver a gente vai Se não tiver a gente deixa baixo Esse aqui é tributo, mas... Ou não, sei lá Tem muito Corsair Ferox Ginger Ninja Não, você quer aquele comp roubado, mas... Deixa pra depois Cara, esse bicho aqui é legal, hein 50 e 50 Deixa eu ver o torpor dele, né Não, vamos ver o torpor dele, né чуть-luzir Olha só O que é isso? Não, não, não tem não É, não tem não Que tragédia O que é isso? É, não tem, não tem O que é isso? É, né Se der pra domar, eu vou domar, galera Que é meio que Pra gente alinhar a série, né, mano A série tá super atrasada por causa do hardcore Tá junto com os bacon overlords Tem um mega bom cuidado aqui É, não achei Talvez Não estejam aqui, realmente 51, 51 Exatamente aqui Deixa eu subir pra ver Ah, não Joga aqui, não tem cave, galera Ah, pô, é nada que a gente planejou pra hoje Tá dando certo, hein Nada que a gente tá... Assim, tudo bem que a gente tomou os tóxicos Vamo lá Vamo lá, vamo lá É Não tem A nossa esperança é se der Eu vou dar um ghost aqui Só pra gente ver se eles estão no limbo Rapidamente Rapidamente, galera Se tiver, infelizmente, algum bug maluco do mapa, cara E olha que tem bicho, hein Achei os bichos do Eterno Rapaziada Olha onde tá os bichos do Eterno aí, rapaziada Olha que crime, rapaziada É o meu fim, galera Olha, ele não para de nascer, velho É isso, rapaziada Tá espalhando ali Não tem o que fazer, mano É um bug do mapa Rapaziada, é o seguinte Não deu pra gente domar o que a gente queria Mas, ó Nossa senhora Dá até não poder começar dos alfas já Mas é isso Muito obrigado Pela sua companhia Até o final do vídeo Se você não tiver deixado aquele like Deixa aí Se não for inscrito, se inscreva, rapaziada Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui